Fala abençoado, fala abençoada, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Gabriel Rodrigues e você sabia que tem várias formas de fazer um acorde de Si menor sem precisar usar essa pestana? Às vezes você fala, olha, eu não sei fazer acorde com pestana, eu não sei fazer esse Si menor, é muito difícil, Gabriel, olha aqui ó Mas hoje eu vou te ensinar quatro formas, isso mesmo, quatro maneiras de você fazer o Si menor sem precisar fazer pestana Isso mesmo, tem como, tá? São os Si menores sofisticados, a gente pode dizer assim, são os Si menores mais sofisticados, mais implementados mas que você não precisa fazer pestana, você pode fazer de forma diferente E eu vou te mostrar hoje, nessa aula, quatro formas, quatro acordes que você consegue fazer o Si menor sem precisar fazer a pestana, tá joia? Sem precisar fazer o Si menor tradicional, tá joia? E lembrando, que se você quiser aprender mais sobre acordes, você quer aprender, olha, eu tenho um dicionário pra você, gente com mais de quatrocentos acordes, isso mesmo, mais de quatrocentos acordes, tudo bonitinho, tudo organizado e tá por apenas sete reais, tá joia? Você deve estar falando, ah, Gabriel, mas por sete reais, que conteúdo é esse? Às vezes você fez qualquer coisa mais negativo, tá? A gente caprichou demais pra você A gente fez algo muito bonito, eu vou tentar pôr algumas fotos pra você ver aqui como que ficou legal como ficou organizado, como ficou limpo São mais de quatrocentos acordes, tudo bonitinho pra você conseguir fazer todos os acordes que você tem dúvida, que você tem dificuldade, você conseguir montar, tá bom? Então, não esqueça de garantir depois, no final, o primeiro link da descrição por apenas sete reais A gente colocou esse preço simbólico, realmente, mas pra você conseguir adquirir pra você não dar desculpas e, claro, pra você conseguir ser abençoado através dessa pochila desse dicionário de acordes e abençoar também o canal porque você não pode esquecer que quando você adquire os nossos produtos você ajuda muito a minha vida, a vida do canal, a vida do projeto e assim por diante você ajuda muito mesmo a gente, eu agradeço mesmo, a gente consegue investir demais nesse canal graças aos alunos, as pessoas que têm gostado e investido no nosso canal e esses produtos, né, a gente faz com muito carinho, com muito amor passou por uma edição, ficou muito bonito e eu tenho certeza que vai te ajudar bastante são mais de quatrocentos acordes, tudo bem feitinho, organizado, editado pra você conseguir tocar qualquer acorde, eles sustenidos, acordes naturais, acordes diminutos acordes com sétima, acordes com baixas em alguns outros acordes ficou muito legal, muito bacana e eu tenho certeza que você vai amar por apenas sete reais realmente uma vez de sete reais, tá bom? você já garante e é pra sempre tua você pode imprimir, você pode usar no seu celular porque ele é 100% digital e eu tenho certeza que você vai amar, tá joia? mas sem enrolação agora eu vou te mostrar quatro maneiras de você fazer o acorde de si menor sem precisar fazer pestana, tá joia? eu tenho certeza que você vai gostar bastante vamos pra aula, hein? então vamos lá, eu vou te mostrar como faz o primeiro si sem precisar usar pestana, tá joia? então vamos lá, você vai por aqui, ó o seu dedo 1, na segunda casa, tá joia? você vai por ele aqui, ó na terceira, na sua quinta corda, ó então na segunda casa, na quinta corda, tá bom? esse é o dedo 1, tá? o dedo 2, ele também vai na segunda casa, só que ele vai na terceira corda, ó então ó, terceira corda, lembra que a gente sempre conta de baixo pra cima, tá joia? então quinta, então ó, uma, duas, três, quatro, cinco, quinta corda e terceira, ó uma, duas, três, ó, dedo 1 e dedo 2, ó tá? e aí a gente vai acrescentar o dedo 3 na casa 3, tá joia? na casinha 3, do lado aqui, ó, casinha 3, tá? e vamos colocar ele na segunda corda então vai ficar assim, ó, o som, ó tá? a gente sempre toca aqui, ó, da segunda, da quinta pra baixo, tá? olha que som bonito, ó olha que legal lembrando, gente, que como é um si sem pestana, a gente não tá fazendo um si, si, si a gente tá fazendo um si menor mais sofisticado, tá joia? é, aqui seria um si menor com sétima, com baixo em, na décima, primeira, alguma coisa assim eu vou deixar tudo certinho aqui pra você escrito, mas é um acorde, é um acorde bem mais sofisticado, ó mas é a mesma sonoridade do si menor, ó o si menor aqui, ó tá joia? e ele aqui, ó tá joia? é um si menor também sofisticado, ó tá? o nosso segunda forma, tá, gente? essa é a primeira forma, então, ó muito fácil, ó um som muito bonito, gente legal, muito bonito mesmo esse som por mais que seja a diferença mínima soa, já é algo muito bonito muito sofisticado mesmo é o outro jeito de você fazer é muito simples, ó segunda forma já, tá bom? você vai tirar aqui, ó seu dedo 3 só do lugar, ó o seu dedo 1 e seu dedo 2 vai montar ainda na mesma casa nas mesmas cordas você só vai colocar o dedo 3 na sua primeira corda da segunda casa vai ficar assim, ó olha que legal aqui é um si menor com sétimo, ó ó também da quinta pra baixo, ó olha que legal essa corda você vai colocando e vai pulando uma corda cada uma corda vai colocando, ó fica quase com uma escadinha, ó e aqui é um si menor com sétimo, ó tá bom? então mais uma maneira que você consegue fazer aqui, ó sem precisar fazer apestando, ó muito fácil só ir pulando lembrando sempre de apertar bem, ó pra sair um som bonito, tá joia? som bacana, ó tá? não se esqueça se você quiser mais acordes sofisticados bonito desse jeito a gente tá com a nossa pochila por apenas sete reais então garanta ela é o primeiro link na descrição logo que acabar essa aula tem mais duas formas que eu vou te mostrar você vai gostar bastante principalmente da última, tá? então não saia desse vídeo mas não se esqueça de depois no final você clicar e garantir por apenas sete reais e é pra sempre isso e eu tenho certeza que você vai amar porque tem mais de quatrocentos acordes é realmente um dicionário muito caprichado pra você aprender diversos acordes e se divertir bastante tá joia? então vamos lá então qual que é a terceira forma, gente? a terceira forma é muito fácil você vai colocar o dedo 1 aqui na sua quinta corda da segunda casa, ó aí você vai colocar o dedo 3 na sua quarta corda, tá? e o dedo 4 agora, ó o dedinho 4 você vai usar olha que legal na sua terceira corda da da quarta casa, tá bom? tanto o dedo 3 quanto o dedo 4 ó mindinho e o dedo 3 e o dedo 4 você vai colocar na quarta casa, tá bom? você vai colocar eles na terceira e na quarta corda, tá bom? vai ficar desse jeito o som, ó olha que legal olha que acorde bonito é como se fosse um power acorde, né? então aí seria um si menor que a gente chama com quinta, né? quase com power acorde, ó o pessoal usa muito pra rock, né? mas, ó, o si menor, ó então você conseguiria fazer não precisa tocar sexta também se você não precisa se você não quiser, ó fica um acorde muito bonito, olha tudo bem que você precisa já já ter uma certa abertura aqui mas às vezes já é o seu caso ou não, ó porque aí nesse caso você usa o dedo 3 e o dedo 4 já é um pouquinho mais aberto aqui a mão, ó tá bom, ó? então o dedo 1 aqui na quinta corda da segunda casa e dedo 3 na quarta corda da quarta casa e na terceira da man da quarta casa, ó fica bem bonito mesmo esse acorde, ó e a nossa quarta forma, tá? e última forma antes de eu mostrar eu só ia pedir pra você a gente tem uma meta a gente quer muito alcançar os 100 mil inscritos tá, jóia? e você pode me ajudar, tá? a gente bater essa meta realizar esse sonho eu sempre quis aquela plaquinha de 100 mil inscritos e você pode me ajudar a realizar esse sonho é só você se tornar um inscrito no canal tá, é rapidinho é gratuito e você me ajuda muito clica nesse botãozinho vermelho que tem aí do lado se torna um inscrito, tá? inscreva-se no canal é um segundo um segundo e você já me ajuda de uma forma gigantesca então, tá bom? então se inscreva no canal e curta esse vídeo deixa o seu like deixa o seu joinha se tá te ajudando de alguma forma que você vai me ajudar muito tá, jóia? então se inscreva e curta o vídeo, tá bom? muito obrigado pela sua ajuda agradeço mesmo de coração tá, jóia? então vamos pra última forma a última forma seria um Si com baixo em Ré como que seria esse Si menor com baixo em Ré? seria aqui, ó você faria, então na segunda casa o dedo 1 na primeira corda, ó vou tentar mostrar o diagrama o dedo pra você conseguir fazer com calma então o dedo 1 na primeira casa na segunda casa desculpa na primeira corda o dedo 2 ele vai vir aqui na sua segunda corda na terceira casa, ó terceira casa na segunda corda e o dedo 3 é uma escadinha vai vir aqui na terceira corda na sua quarta casa, ó aí você pode tocar da quarta pra baixo que vai ficar legal como é com baixo em Ré, ó toca da quarta pra baixo olha que legal olha que acorde bonito esse seria um Si menor com baixo em Ré, ó também bem sofisticado, ó e você conseguiria fazer sem precisar fazer pestana então você não precisaria fazer aquele Si normal com pestana, ó você poderia fazer desse jeito que ficaria muito legal tá joia? então esse foi o vídeo de hoje te ensinei 4 formas muito legal se você ficou com dúvida em alguma volta o vídeo assiste de novo pega a que você pegou com mais facilidade e vai treinando vai praticando eu tenho certeza que você vai gostar bastante, tá joia? não se esqueça de garantir o nosso dicionário com mais de 400 da corda eu tenho certeza que você vai amar por apenas 7 reais um preço simbólico pra você continuar aí abençoando o nosso canal muitas pessoas falam Gabriel, como eu posso ajudar? dessa maneira adquirindo nossos produtos garantindo nossos produtos que sempre vem com muita qualidade muito carinho muito amor então vai lá garante eu tenho certeza que você vai amar e eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida se você já souber os acordes, sabe? é mais de 400 eu acho difícil mas se você já souber você já tá mais avançado dá de presente pra alguém por apenas 7 reais abençoa a vida de alguém eu tenho certeza que essa pessoa vai ficar muito feliz é só você colocar o seu e-mail lá tudo certinho e você já garante eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida e na minha vida eu fico muito feliz mesmo em poder ajudar qualquer dúvida deixa aí nos comentários que eu vou estar te respondendo e o vídeo de hoje foi esse eu espero que você tenha gostado não se esqueça de curtir me ajuda muito quando você deixa o seu like e de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito tá bom? e é isso até a próxima aula já clica aí na próxima aula se você quiser assistir deve estar aparecendo alguma aula já clica aqui eu te espero lá tchau, tchau e até mais tchau 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 Legenda Adriana Zanotto